Falar sobre futuros lançamentos é um jogo de adivinhação um bocado difícil, mas algumas marcas facilitam muito o trabalho de nós jornalistas, oficializando tudo com bastante antecedência. É o caso da Ferrari, que já divulgou seus planos para até 2022. É claro que nós ainda não conhecemos os modelos em detalhes, mas a marca disse que até 2018 vai lançar um carro por ano. Cada um terá uma vida de 4 anos, até ser substituído por uma versão M, mais apimentada. Mesmo sendo 8 novidades diferentes, até 2022, a Ferrari disse que não vai ultrapassar as 7 mil unidades por ano. Para também não perder a exclusividade, né?